Bom dia pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, gente, é 6 de janeiro de 2021. Meu vídeo de hoje é mostrando para vocês a época certa para você plantar o giló aí na sua horta. Para ele ficar desse jeitinho aqui, ó, gente. Essa qualidade aqui que vocês estão vendo, ó. Lindo, tá? Como esse giló tá bonito, gente. Sem bicho, que tem giló que dá cada bicho, né? Olha como tem esse giló aqui, ó. Tá um giló grande, bonito e sem tá bichado. Eu vou mostrar hoje para vocês, explicar para vocês a época certa para vocês plantar o giló. Olha como eles estão carregadinhos, ó, gente, ó. Estão tão carregados que eles caem no chão o galho deles, ó. Estão carregadinhos que estão. A época certa para vocês plantar o giló, para não dar bicho, para não ficar bichado, é a lua. Para vocês plantarem na lua certa, que será na lua crescente e na lua cheia. Na lua crescente é para eles crescerem, gente. Crescerem, ficar bonito assim, ó. Como vocês estão vendo, ó. E a lua cheia é para eles ficarem assim, que nem vocês estão vendo, gordinho, bonito. E o pé ficar cheio e cheio deles também. Olha que bonito, ó. Esse é meu plantio de giló, gente, ó. Aí, esse vídeo de hoje foi mostrando para vocês a época certa de plantar o giló. Que é na lua cheia ou a lua crescente. Olha que bonito. Esse é meu plantio de giló, gente. Tão lindo. Tão cada giló lindo mesmo. Para quem tem uma hortazinha aí na sua casa e quer fazer um plantio de giló também, já sabe a lua certa de plantar o giló. Olha só como eles estão bonitos. carregadinho. Com bastante giló. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Deixa o like. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo quando eu postar. E fique todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.